Olá, boa noite e seja muito bem-vindo ao Cidade Alerta Minas. E a partir de agora você acompanha as principais notícias para todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Você não bota a igreja no meio, não? Se você quer ser preconceituoso, assuma, tenha peito e agora pague pelo preço. Existem casos que não saem da minha memória jamais. A gente não está falando de uma morte que foi um acidente e foi inevitável. Não, a gente está falando de uma morte de um menino de 4 anos que poderia sim estar vivo agora. Toda a história, ela deixa na gente um pouquinho dela. A violência que ela sofreu dentro de casa, nas mãos dessas duas mulheres, da mãe e da companheira, foi brutal. É uma violência que talvez nenhum adulto fosse capaz de resistir. Toda a história, ela deixa alguma marca na vida do jornalista. Nessa jornalista aqui foram muitas as marcas. Então, se a gente fosse transformar em cicatrizes, o meu corpo já estaria coberto delas. O corpo do pequeno Enzo foi velado hoje pela manhã. A família chorava a dor de ter perdido uma criança amada, que partiu cedo demais. Uma criança que morreu vítima do descaso público porque ela foi picada por um escorpião e não havia o soro antiscorpiônico para socorrê-la. Ele foi picado nove horas. Ele recebeu o soro só às duas horas da manhã. Quantas paradas ele não teve nesse período? Ele só tem quatro anos. Ela acabou morrendo por pura irresponsabilidade do poder público. Imagina quantas pessoas não correm o mesmo risco que o Enzo correu essa noite, na noite que ele foi picado. Ali naquela hora realmente não tinha mais o que ser feito. O Enzo estava sofrendo e ele precisava descansar. Mas o que tinha que ser feito foi antes, quando ele foi picado, quando ele foi levado para a unidade. Foi uma família que foi destruída pela negligência, pela ganância. Pois é, Lu, a gente ainda está aguardando uma resposta, né? Porque a gente tentou falar com a prefeitura e a gente não teve resposta. Aliás, a gente teve, na verdade, foi um telefone desligado na cara, enquanto nós tentávamos falar com a prefeitura. É porque para muita gente ele é considerado só mais um, né? E é isso que a gente tem visto. As administrações cada vez mais tratando as pessoas como números e esquecendo que são vidas. Mas a gente não vai esquecer essa história do Enzo, não. A gente vai continuar atrás da prefeitura. E não adianta desligar o telefone na cara. Existem casos que marcam demais, que acabam mexendo muito comigo, que são casos de violência sexual, casos de violência contra a mulher, casos de violência contra a criança, idosos. Todas as pessoas em situação de vulnerabilidade eu acabo tomando como se fossem minhas. Como se eu tivesse que protegê-las. Como se a minha missão fosse, de fato, carregar uma capa mágica, onde eu coloco todas elas embaixo dessa capa e protejo. Eu me sinto muito humilhada. Muito humilhada porque eu acho que isso é inadmissível. As pessoas têm que respeitar a orientação sexual de cada um, independente do que ela seja, sabe? Tá entendendo? O que tá por trás dessa palhaçada que foi registrada é a transfobia. É o preconceito. É o não aceitar o outro. É o não aceitar a existência da Luara e de tantas outras que estão ao nosso redor. Casos de homofobia, onde a gente teve uma história aqui em Uberlândia, de donos de bar e que não aceitavam a presença do público LGBTQIA+. E aquilo me gerou uma revolta muito grande. Meu Deus, 2020! 2020! Eu ainda tenho que falar de casos de homofobia, de casos de transfobia. Desde quando a vida do outro passou a ser mais importante do que a sua? Cuida da sua! Mike Peste! E se não sabe atender o público, fecha as portas e vai embora. A gente luta todos os dias para que as pessoas tenham a liberdade de ser quem elas são. E aí você ter o seu direito cerceado por alguém, por pura intolerância, me revoltou enquanto cidadã. Nossa, eu fico enfurecida com um caso desse? Não tem lógica! Eu não lido com histórias, eu lido com vidas. Aquelas pessoas, elas não são apenas fontes, elas são seres humanos. É uma responsabilidade gigantesca, é uma responsabilidade que pesa. E eu me agarro muito a Deus para que Ele me dê discernimento e sabedoria para lidar com essa responsabilidade. Olha o caso que a gente vai mostrar agora. É para você ir de casa se revoltar junto comigo. Recentemente a gente mostrou o caso de uma menina que foi espancada pela mãe e pela madrasta, que foi mais um caso em que a emoção falou muito mais alto. A menina internada agora em estado grave por causa da brutalidade dessas duas mulheres. E a gente não pode nem mostrar o rosto delas. Porque a vontade que dá é de expor, é de mostrar. Elas quase mandaram essa menina para o caixão. E é rezar muito para que essa menina sobreviva. Uma criança que ficou em estado grave, ali, lutando pela vida. E as pessoas assistindo aquilo junto comigo, chorando junto comigo, se revoltando junto comigo. Cada história deixa uma marca na gente. E cada história traz aí a verdade também de que a nossa sociedade está doente e que a gente tem que ir atrás dessa cura. Um caso estarrecedor, Luciana. Nem só a gente que é mãe, que convive com criança todos os dias, que a gente sabe a preciosidade, a graciosidade, a leveza de uma criança. Nem precisa ser mãe para saber que uma criança deve ser protegida, deve ser amada e cuidada. Há uma ideia muito grande de que o jornalista não pode se emocionar, que ele não pode se doer com as histórias, de que ele não pode sentir aquilo que ele está falando. E o meu maior desafio é exatamente, às vezes, criar essa barreira da Luciana jornalista para a Luciana do dia a dia. De entender ali que em alguns momentos eu estou para reportar o fato, mas eu acabo sentindo. Porque como é a mesma pessoa, não existem personagens, eu acabo me envolvendo demais. Então, o meu maior desafio é controlar tudo isso. Eu me envolvo, eu me emociono, eu choro. Eu sou extremamente chorona, eu sou extremamente emotiva, eu sou extremamente sensível a tudo que eu falo, a tudo que eu ouço, a tudo que eu vejo. O desafio é a gente manter, de fato, a postura, a seriedade, a firmeza diante de situações que a gente só quer abaixar, chorar e botar para fora. Eu espero que a justiça entenda isso. Que o melhor, nesse momento, é tirar essa criança, levar para um abrigo e que ela receba o carinho de outra família. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Se Deus me capacitou para isso, então eu sigo firme. Eu tendo o amor divino e o público comigo, eu encontro forças para seguir em frente. É fácil? Não, não é fácil. É uma guerra que a gente trava contra o mundo, muitas vezes, porque a gente está lidando com um sistema opressor. Mas a gente dá as mãos, literalmente ninguém solta a mão de ninguém e a gente vai caminhando. Desculpa, mas não dá. A gente, quando tem filho pequeno, parece que fica muito mais sensível a histórias como essa. Muito obrigada. Amém.